Alô Brasil! Vamos começar quase uma hora de atraso aí, mas a gente chegou, viu? A gente pede desculpa aí, viu gente? Tivemos um probleminha aqui, mas já tá resolvido, tá bom? E a gente vai começar a segunda live do Sérgio Raroni! Ô, negócio bom! Aê, cara! Simbora! É pra galera da sua em casa! Simbora, senhor! Tô tá vindo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar com ele Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa mal das amigas pra ficar ruim Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, moçada! Ô, negócio bom! Tá vindo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar com ele Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa mal das amigas pra ficar com ele Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vamos dançar, vamos dançar! É pra galera não dançar! Ô, tu não! Música No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Bateu a saudade pra me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Por onde andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Bateu a saudade pra me procurar Vou te amar 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 Me chamar de papazinho quando você precisar Pra galera pra colada Música 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 Pra que que eu quero me arrumar Fazer a barba sair do teu rei Se o teu beijo deixa marcas na minha roupa Ninguém vai olhar pra mim Pra que que eu quero esse amor Pra me marcar Se nos meus sonhos uma estrela vem dizer Que você não vai voltar Nosso abraço é meu parceiro Gapromoções, alô Gapromoções Galado em Grão-Vogô, Minas Gerais Gapromoções 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 Vem, vem, vem Segura minha parceira, o meio do chefe Alô, Cid, Alô, Cid Aquele abraço Mais uma apaixonada com a galera Vem, 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 vem Sucesso, abracão, amor É mágico um instante que de encontro Me deixa tão feliz que ficou tonto Por mais que minha vida não deixei Você tem tudo a ver com mim Você tem tudo a ver com minha vida Ela me pensou, agora eu sei O quê? Fale de mim Como silêncio Meu pensamento E fala com glória Quando me olha Eu não aguento E me faz assim Em suas mãos Feito menino A debilidade Que você toma Do meu destino É paixão de bom Sou sempre levado Os seteios Que você sente a emoção Da primeira vez E deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem um dever Que me domina Não é mais impressão Segura o jornalinho Seu mão Já tô pra crer Sabe de mim Sabe de mim Como silêncio Teus pensamentos Fala com glória Quando me olha Eu não aguento E me faz assim Em suas mãos E em suas mãos E em suas mãos E você é dona Do meu destino Uh! 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 Arroz! O negócio é bom! Música 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 Vai dizer que no seu bairro não tem nenhum Lá no bequim, lá no bequim Quando ela passa Música Ai que delícia, ai que tremor Quando ela passa na rua Em frente ao meu portão Ela é cantada Ela é perosa, ela é hermosa demais E todo mundo olha Todo mundo mexe Essa vida tão ruim Ela é hermosa Música 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 Essa é uma juca, essa é uma juca Passou! Hoje sou o homem da TV Outra vez Porque a cena é cara limpa Não vou aguentar Ver a mulher que eu amo No braço de novo Tocando o cariz e deixando louco Vou beber de novo Para lá pra desabafar E em cada noite Me dói correr É mais um golpe profundo Meu coração Pra não morrer de ciúme Quando a gente ama A gente vem, chora e reclama E viver o remédio Pra curar a paixão E vou beber A gente vem, chora e reclama A gente vem, chora e reclama A gente vem, chora e reclama Estou lá Estou lá para o coração Tentando calar A gente vem, chora e reclama Olha a bebê A gente vem, chora e reclama A gente vem, chora e reclama A gente vem, chora e reclama É, chora e reclama É mais um golpe profundo A gente vem, chora e reclama A gente vem, chora e reclama É a solução Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Só porque no futuro Olha a bebê O calafão Tipo, antes de não A gente come, chora e reclama A gente vai, chora e reclama Sucesso! Simbora, 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 sim! Sucesso, moçada! Sucesso, moçada! Sucesso, moçada! Sucesso, moçada! Sucesso! Sucesso, moçada! Sucesso, moço! 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 Juizinho, pegando! E zwaga! Do G box. Em Escuti päck discutir Deixei o teu paladinho Chama pra dançar! Alô! Alô, piseiro do SH E errado, mas é gostoso Ela tá me deixando todo Ela tem namorado E mais que do lado O cara nem sobra Ela vem me Atrás de prazer A raiva Ela estresse Comigo ela esquece Chama pra dançar! Imagina Eu me descobre A raiva A raiva Deixei o teu paladinho Do teu paladinho A raiva A raiva Deixei o teu paladinho O que é O que é A raiva Que é A raiva Que é Você rola pra mim, você dança assim comigo Eu nunca tinha te vestido, vai lá comigo pra valer Eu só tenho que você Vai dançar assim pra mim, se jogar no Brasil Vamos juntos, chamei O piseu vai doar Vai dançar assim pra mim, se jogar no Brasil Vamos juntos, chamei O piseu vai doar O nosso som, mas só você vai gostar O piseu tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você rola pra mim Rola, você dança assim comigo Eu nunca tinha te vestido, vai lá comigo pra valer Eu só tenho que você Vamos juntos, chamei O piseu vai doar Vai dançar assim pra mim, se jogar no Brasil Vamos juntos, chamei O piseu vai doar A do piseu vai doar A do piseu vai doar O negócio muito Dá pra galera dançar Bim, 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 bim Parece, uma vez em soração No outro com Eu via victim pra beber, você passou raio Não sou ter um nanai C'eu tava tendo um com a drum A galera tá em casa aí, bim, 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 bim Eu nunca não ou não Eu nem pensei a casca que eu tava Eu nem a pique pra beber Passar raio, não é sul teronade Se eu tava tendo um com as caras Paredão roga, se gata o seu batom de sereia Eu venho, sereia, eu venho, sereia E essa é o meu ralo É pra galera, não sai com o que se morou Falei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que vou ficar de louca? Pegando o outro, vendo você ficar com outra pessoa E não vou lá, cadê você, gata que eu falo? Eu venho aqui pra beber, passa raiva, me chuterou na naiva Cê tá batendo muito mais que graça Paredão roga, se gata o seu batom de sereia Eu venho, sereia, eu venho, sereia Paredão roga, se gata o seu batom de sereia Eu venho, sereia, eu venho, sereia Oh, Minas Gerais, eu vou no Brasil Se as delas de um ralo Esqueceram lá, meu amor Se eu gosto pra você apaixonado Vai achar o motivo Vai tocar no meu bem Perdi outra pessoa Tá na saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Queremos voltar Eu vou falar que não quero beijar Eu vou falar que não quero beijar Só vou falar que odeio Me lança a roupa Mas pra parede, me parto, me escuro Trabalho, amigo, eu te amo Por favor, favor, favor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chama, chama A gente terminou A gente terminou E ela tá castigando Todo mundo tem vídeozinho rolando Meu coração tá castigando Eu vivo junto e até minha mente Tô aqui vazio pensando na gente Saudade daquele lobo quente Minha galega Minha galega Volta pro colinho de tira-zeiga vai Volta pro colinho de tira-zeiga vai Minha galega Minha galega É desse volta pro colinho de tira-zeiga vai Volta pro colinho de tira-zeiga vai Chama, chama A gente terminou e ela tá castigando E todo minuto é vídeozinho revolando Meu coração tá aguentando Eu fico ligando e ela me amém Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele lobo quente Minha galega Minha galega Minha galega Minha galega Diz Volta pro colinho de tira-zeiga vai Volta pro colinho de tira-zeiga vai Minha galega Minha galega Volta pro colinho de tira-zeiga vai Volta pro colinho de tira-zeiga vai Salve o terceiro do rarão Sucesso no sabor, outro amor E a maçã não pega a mão Para o terceiro do rarão na rio Assim Diz E tá tudo bem A deixar na minha casa toma conta A vida só não é a missão E a menina eu te peço então volta Volta E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Onde tá tudo bem Que pera que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Ao meu dormir, quanto mal dizer Eu não tô bem Tô legal com toda essa história E acredito que virei o mundo pra gente E dessa vez não vou ser diferente Pra ver que o dia a dia se encontra Deixa no meu caso, toma conta Pra ver que só não era uma só Minha menina, eu te peço muito, eu volto Pra ver que o dia a dia se encontra Deixa no meu caso, toma conta Pra ver que só não era uma só Minha menina, eu te peço muito, eu volto Volta E eu te peço e não volta Te peço e não volta Te peço e não volta E eu te peço e não volta Te peço e não volta Te peço e não volta Simbora, simbora Simbora mais um aí Ai, que vontade De beijar você todo É fazer o condor de verdade Eu tô tão saudável Eu aposto você, meu venta Foi isso de longa história Uma dona me para de dizer Que eu desejo que estou de você O meu caminho Quero voar sem nada Quero voar sem nada Quero voar sem nada O meu caminho Quero voar sem nada 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 Eu tão tão saudável Eu aposto a você lamentar Por isso que longe sou Mas eu não me importo O desejo que estou de você O meu caminho Quero acertar Quero trazer no mar Quero acertar O meu caminho Quero acertar Eu estou de você amada 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 Assim Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da sinuação Já falei pra ela Relaxa o coração Por isso que eu estou aqui É só ligar pra mim É só ligar pra mim Quero me chamar Me chamar Que eu vou Eu vou correndo a editar Meu amor Eu vou correndo a editar Meu amor Me chamar Me chamar Que eu vou Eu vou correndo a editar Meu amor Eu vou correndo a editar Meu amor Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da sinuação Já falei pra ela Relaxa o coração Eu estou aqui É só ligar pra mim É só ligar pra mim Diz aí Me chamar Me chamar Que eu vou Eu vou correndo a editar Meu amor Eu vou correndo a editar Meu amor Me chamar Me chamar Que eu vou Eu vou correndo a editar Meu amor Eu vou correndo a editar Meu amor Uh 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 Para mais uma pra ser apaixonado Opa! 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 Sucesso! Opa! Todo mundo tá desconfiando Que a gente sim o trem se vê Só porque tô te enganando Só porque você fica sem medo Se alguém perguntar Eu lego até amor É pra não parar Se é escondido Eu tá dando sorte O que? Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Vamos ter que ser só vivendo 후 Ninguém precisa preparar Tô com a ideia Música E você pode me ouvir E tem tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Não escuta parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu ver no mal Saudade, aí não me sou eu Seu coração ainda é meu Se tu ainda não me disse É que eu vou dar pra você É que eu vou dar pra você Vou andar comigo, bebê Vou andar comigo, bebê Vou me voltar pra você É que eu vou dar 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 pra você E você pode me ouvir E tem o tom pra dizer No tempo quero falar com você Descubra parecer assim Quero apanhar Sabe, escuta, deixa eu terminar Me saudar, me dar, me não Sou eu, porque tinha coração ainda De tu ainda não E você me chamou Tem como é voltar pra você Tem como é voltar pra você Andar comigo, bebê Andar comigo, bebê Andar comigo, bebê E você me chamou Tem como é voltar pra você Andar comigo, bebê Andar comigo, bebê E você me chamou 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 Sucesso você Derrou o negócio E eu vou Assim, assim, assim É faz uma semana Que eu tô limpo de você E você pode me ouvir E tem tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Não escubra parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade E você me chamou E você me chamou Seu coração ainda é meu Se tu ainda não Disse, disse Oh Tem como é voltar pra você Tem como é voltar pra você Andar comigo, bebê Andar comigo, bebê Tem como é voltar pra você Tem como é voltar pra você Andar comigo, bebê Andar comigo, bebê Yeah, yeah, yeah Oh 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 E você pode me ouvir E tem tanto pra dizer O tempo quero falar com você E isso me pareceu assim Ah, quero trabalhar Sabe, escuta, deixa eu terminar Me saudar, me dar de novo Sou eu, porque se tem coração ainda bem E tu ainda não Isso me chamou Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Andar comigo, bebê Andar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Andar comigo, bebê Andar comigo, bebê Vai no piseiro do rolo Sucesso você derrubou o negócio bom Assim, assim, assim É quase uma semana que eu tô limpo de você E olhar o seu estômago assim de saudade Quero curtir, quero vontade de te ver E beijar seu amor e dormir E continuar sem roupa e fazer Vamos lá, vamos lá com você Eu já te superei Eu já te superei Mas a mala da mensagem eu também E não me cairi Eu já te superei Eu já te superei Mas a mala da mensagem eu também E não me cairi É quase uma semana que eu tô limpo de você E olhar o seu estômago assim de saudade Quero curtir, quero vontade de te ver E beijar seu amor e dormir E continuar sem roupa e fazer Vamos lá, vamos lá com você Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei Mas a mala da mensagem eu também Eu já me cairi Eu já te superei Alupizeiro, alupizeiro, alupizeiro Alupizeiro, Nessaga Não dá pra escrever, só vendo pra acreditar Quando o porró do mestre, o povo começa a lusar Volta pro solo, soma e sombilo, contendo Hoje eu tomo cor, volto pra casa, bebo Não dá pra escrever, só vendo pra acreditar Quando o porró do mestre, o povo começa a lusar Volta pro solo, soma e sombilo, contendo Hoje eu tomo cor, volto pra casa, bebo Chama! 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 Alupizeiro, 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 alupizeiro Alupizeiro, alupizeiro, contendo Não dá pra escrever, só vendo pra acreditar Quando o porró do mestre, o povo começa a lusar Volta pro solo, soma e sombilo, contendo Hoje eu tomo cor, volto pra casa, bebo Não dá pra escrever, só vendo pra acreditar Quando o porró do mestre, o povo começa a lusar Volta pro solo, soma e sombilo, contendo Hoje eu tomo cor, volto pra casa, bebo O negócio bom e a galera gosta Quis bater o lugar e a festa na roça O negócio bom e a galera gosta Quis bater o lugar e a festa na roça O negócio bom e a galera gosta Quis bater o lugar e a festa na roça O negócio bom e a galera gosta Quis bater o lugar e a festa na roça O negócio bom 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 e a festa na roça Sucesso doçada Chama Gasteiro, chama Gasteiro Acenda o posto, maninha Diz, dê remédio pra mim Acenda o posto, maninha Diz, dê remédio pra mim O caminho, pressão subiu Quando eu vi aquela linha Tava dezoito por um Segura a falta, é class Olha o piripa, piripa que me deu E quando eu vi meu coração E quando eu vi meu coração Olha o piripa, piripa que me deu Olha o piripa, piripa que me deu Olha o piripa, piripa que me deu Bora dançar, bora curtir Alô meu parceiro, eu tenho só guiar Sucesso Mas se não fosse amanhã, não tem remédio pra mim Mas se não fosse amanhã, não tem remédio pra mim Pois a minha imprensa subiu o celular Tava de zouto por outro, falo um ralo eu vi Olha o piripa, piripa que me deu Olha o piripa, piripa que me deu Olha o piripa, piripa que me deu Meu coração, chama! Olha o piripa, piripa que me deu Olha o piripa, piripa que me deu Olha o piripa, piripa que me deu E quando eu vi meu coração Isso é piseiro do SH, piseiro do ralão Agora sim! Sucesso gostado! Você sabe em loucura quando termina com ele Você sabe em loucura quando termina com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cada vez Se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar e o cão de pé na rua Ou se termina o mundo e me volta a partir A coisa que me volta a partir A coisa que me mata ser é a coisa que me muda Isso vai ter que ser, piseiro do ralão Isso vai ter que ser, piseiro do ralão Eu quero entrar Pra você, piseiro do ralão Eu quero mais viver O ralão do ralão Uh! Uh! Sucesso gostado! Sucesso gostado! Sucesso gostado! Thank you! uba Mãe que me relaxa, é a beleza que me afunda A cara que me mata, sei que é a raiva que me mata Isso vai ter que ser, que vai ser, é o cara Não quero confusar, pro meu coração, vai, que vai morar Isso vai ter que ser, que vai ser, é o cara Não quero mais sofrer, tu caído fora Sucesso gozado Mais uma pra galera apaixonada aí Negócio bom Simbora, bora, bora É o vivo moçada Pegando mais uma pros corações apaixonar Vou compartilhar a segunda live do Sérgio Ramon aí Negócio bom É lógico que eu vou sair mesmo Simbora O tanto é que corria atrás do nosso amor que você deixou pra cá Você deixou pra cá E tudo que fiz não valeu, é fim de tudo E você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo Viver já está mesmo assim, não basta ver você com traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas só faltou oportunidade De destruir a nossa relação Vem, Minas Gerais Estou indo embora Essa aliança Nossa aliança joga fora Você foi capaz Estou vivo Eu não vou tomar Nossa aliança joga fora Você foi incapaz de me amar Olha, Sérgio Raro Alô, virajero! O tanto é que eu morri atrás do nosso amor Você deixou mais prazer Você deixou mais prazer E tudo que não valeu, eu pedi tudo Eu não vou tomar, não vou tomar Você quer desejo Que um dia você passe comigo Me beija esta vez Você me souber, você me traz Por quê? Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou me viva Para não voltar Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Estou me viva Estou me viva Estou me viva Para não voltar Para não voltar Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz E me amar E me amar Você foi embora Essa minha saudade Você foi incapaz Você foi incapaz E me amar E me amar Você foi incapaz E me amar 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Temos planos parecidos Algo destrói E de você ficar comigo E de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito E tudo acabou Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Maldade da minha hora pequena eu tô Eu não devia mais saber o que eu estou Maldade da minha hora pequena eu tô Esse marrinha tá morrendo de saudade, amor Vai pra nação! Sucesso, Moçada! Seu baracete o Rarão é o vivo! De repente você chegou em minha vida Vai na volta uma batida, e seladas colorei A gente tinha em tantos planos parecidos Há com Deus proibir, e de você ficar comigo Diz! Oh! E de repente você mudou, jamais me procurou Eu não acredito, e tudo acabou E quantas vezes já brigamos, e já até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Maldade da minha hora pequena eu tô Oh! Eu não devia mais saber o que eu estou Maldade da minha hora pequena eu tô Oh! Esse marrinha tá morrendo de saudade, amor Maldade da minha hora pequena eu tô Oh! Eu não devia mais saber o que eu estou Maldade da minha hora pequena eu tô Oh! E esse marrinha tá morrendo de saudade, amor Oh! Pra galera apaixonada que tá em casa aí, oh! Segura que é Sérgio Rarão não vivo! Mostra um abraço pro meu parceiro Divaldo, a galera do Trevo Beicos Galera de Jato Novo, assina Delice, Delice Motopeças Obrigado a todos os patrocinadores aí, obrigado! Oh! Se eu moro assim Arruma minhas malas, põe lá fora Hoje eu vou sair da sua vida Por pé na estrada eu vou embora Busquei, mas não achei de entrar saída Meus beijos que eram quentes esfriaram Oh! Oh! Pois a chamada luz se apagou Eu sei que ninguém é ocupado Meu coração tomou o romeado Foi o destino que nos separou E vem Minas Gerais Eu sei que vou chorar na despedida Eu sei que vou sofrer e vou sofrer Eu vou meter a cara na avenida Se for preciso pra te esquecer Oh! Oh! Eu sei que vou chorar na despedida Eu sei que vou chorar na despedida Eu sei que vou sofrer e vou sofrer É pra beber cachaça, menina! Eu sei que vou sofrer e vou sofrer Meus beijos que era um quente desfriado E com essa chamada, amor se apagou Eu sei que aqui ninguém é o teu lado Meu coração tomou o meu lado E eu decido que você parou Galera que tá em casa tomando cachaça, tomando pinga Assim, assim Eu sei que vou chorar a despedida Eu sei que vou sofrer Eu vou sofrer Vou me ter a cara da vida Se for preciso pra te exercer Demora moçada Vamos, Gasteiro, chegando mais sucesso A morte tá apertando, eu não segurei Eu me lembro naquela hora, e você foi embora, e não voltou Só que o tempo passou, a saudade apertou, tá me julhando Quero ouvir da sua boca, um pouco de sapato, está me matando Fala aí, meu amorzinho, um pouquinho do nosso romance E se ele vai morrer, eu ainda vou ter outra chance Fala aí, meu amorzinho, um pouquinho do nosso romance Se ele vai morrer, eu ainda vou ter outra chance Sucesso apaixonado! Amor, eu estou te ligando, saudade tá apertando, eu não segurei Eu me lembro naquela hora, e você foi embora, e não voltou Só que o tempo passou, a saudade apertou, tá me julhando Quero ouvir da sua boca, um pouco dessa paixão E se ele vai morrer, tá me matando, tá me matando Segura a mão! Fala aí, meu amorzinho, um pouquinho do nosso romance E se ele vai morrer, eu ainda vou ter outra chance Fala aí, meu amorzinho, um pouquinho do nosso romance Fala aí, meu amorzinho, um pouquinho do nosso romance Fala aí, meu amorzinho, um pouquinho do nosso romance Ele vai morrer, eu ainda vou ter outra chance Sucesso, moçada! Mais uma pra galera! O negócio eu vou vir! Uh! Timorra! É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo E mais eu não me sigo E eu... Ai, nego bom! Pra todos os baquês do meu Brasil! Opa! É de suas balas a partir de hoje Eu vou tirar você daqui É de suas roupas a partir de hoje Eu vou tirar você o cabaré A minha família pra me dizer lá Olhe aí o que eu vou falar A partir de hoje pra você e a mulher Eu vou tirar você o cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje pra você e a mulher Eu vou tirar você o cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Segura o anel no chulo do forró Uh! Que abraço, meu irmão! Tá lá de volta o voando em peso aí, ó! Alô, senhor voando! Me pega as suas coisas a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pegue as suas roupas a partir de hoje Eu vou tirar a sua vida A minha família pra me dizer lá Tô nem aí, deixa o povo falar Ah! E tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você o cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje pra você e a mulher Eu vou tirar você o cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje pra você e a mulher Eu vou tirar você o cabaré Pra galera Música Sucesso O negócio bom Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.